A parte do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Estamos iniciando o primeiro trimestre de 2024, que traz por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos. Pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a SEADB e também SEJADB. E pra mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários, jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adultos. Na mesma segunda-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é a nossa dinâmica separado. Lembrando, sempre com a semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na segunda este é o alição de número 2. Pois a lição de número 1 está em nosso canal desde a semana passada. Pra você ver, estou gravando essa dinâmica no dia 22 de dezembro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreve no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. E quero saber o seguinte, como é que foi o encerramento da sua EBD? Teve festa, teve bolo, comemoração, certificado, simulado? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, o que foi que teve no encerramento do seu trimestre, tá bom? Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 1 dos adultos, que traz por título, a origem da igreja. Meu Deus, presta bem atenção. Nós aprendemos nesta lição que igreja significa tirados para fora. Ou seja, nós ouvimos a pregação do evangelho e aceitamos a Cristo Jesus. E a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, devemos sair de nossas casas, prédios, praias, sítios, fazendas, né? Nosso conformismo, precisamos sair em destino a Cristo, fazer assim a vontade do Senhor. Então, nós saímos da nossa casa, saímos dos nossos ambientes familiares e vamos agora fazer a obra do Senhor, fazer parte da igreja. Por isso que eclésia, ou eclesia, significa tirados para fora. Fomos chamados, fomos resgatados por causa de Cristo. Ouvimos o evangelho e, por causa disso, aceitamos e saímos do nosso ambiente para o ambiente espiritual e de Cristo Jesus. Logo, agora, eu não sou mais brasileiro. Você não é mais brasileira. Nós somos agora a igreja que vai morar no céu. Mas presta bem atenção que essa dinâmica vai deixar isso bastante claro, viu? Para essa atividade, essa dinâmica, você vai precisar de alguns materiais, tá bom? Por exemplo, de um ímã, tá bom? Pode ser qualquer tamanho serve, tá bom? Ímã. Vai precisar também de alguns parafusos, alguns metais, tá bom? Eu peguei aqui alguns parafusos e outros materiais. Por exemplo, uma fita, pedaço de papel, fique à vontade, tá bom? São materiais não metálicos, tá bom? Vai precisar de um ímã. Vai precisar também de alguns metais e materiais não metais. Vou mostrar aqui agora para você como realizar essa atividade ou essa dinâmica. Mas antes, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 8141 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil? Nós enviamos para os membros. Slides, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDFs, explicações, resumos. É o maior suporte do Brasil. Aí você pergunta, pastor, é muito caro? Não é caro não. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para receber os nossos materiais. Por isso, venha ser membro do canal desse Complicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a revista dos adultos. Agora vamos para a nossa dinâmica. Presta bem atenção. Como eu falei anteriormente, você vai pegar alguns materiais não metais, tá bom? Não metais, pedacinho de papel, fita, materiais não metais, tá ok? E você vai pegar alguns materiais metais. Eu coloco aqui parafuso. Fique à vontade, olha. Material não metal e material metal. Você vai estar pegando o ímã e vai dizer o seguinte, olha, esse ímã daqui representa a pregação do evangelho. Representa o pastor pregando, os missionários, as irmãs, o povo do manto. Eita maravilha, viu? Representa a pregação do evangelho, tá bom? Os materiais não metais representam as pessoas. E os materiais metais também. Os materiais que estão sobre a sua mesa vão representar as pessoas. Independente da sua cor, independente do seu país, independente disso, tá bom? A pregação do evangelho vai ser representada pelo ímã. E os materiais que estão sobre a sua mesa, materiais não metais e metais, vão representar as pessoas. Aí você vai pegar aqui agora o ímã e vai dizer o seguinte, olha, a pregação do evangelho está sendo pregada. As pessoas estão pregando, aceita Jesus Cristo e vai morar no céu. Não quer, ó. Não quer. Aceita Jesus Cristo, renuncia a si mesmo, ó. O povo não quer renunciar a si mesmo. Opa, aqui, ó. Você vai passando materiais não metais, ó. Não vem nada, não puxa nada, nem balança, ó. Aceita Jesus Cristo, Jesus tem uma promessa na sua vida. Jesus Cristo, ele te ama. Ele quer te salvar. Essas pessoas não dão ouvido. Agora, se a pessoa der ouvido, você muda, olha. Se a pessoa der ouvido a pregação do evangelho, olha só o que acontece. Ó, sendo tirado para fora, ó. Ó, eita glória. Aí dá ouvido. Eu quero aceitar Cristo, não quero não, eu quero. Aceita Jesus Cristo, você vai morar no céu. Eita, agora o que acontece, ó. As pessoas que aceitam o evangelho são tirados para fora. E agora faz parte do evangelho de Cristo Jesus, que deve continuar pregando a palavra. Mas muitas pessoas não querem aceitar, não querem aceitar. Mas, no entanto, quem aceitou o evangelho, ele saiu para fora. Ele agora tornou-se um cristão, um servo e serva do Senhor. Pregador da palavra, que precisa pregar para que mais pessoas estejam aceitando a Cristo Jesus. Meu Deus do céu! Quero saber o seguinte. Você gostou dessa atividade? Gostou dessa dinâmica? Ficou em dúvida? Assim também você pode colocar mais materiais, tá bom? Tanto metais, como também não metais. E você já pode fazer uma pregação do evangelho. Como é que deve ser uma pregação do evangelho? A seta de Jesus Cristo. Jesus, ele te ama. Você vai falando e passando pelos metais. Tá bom? E por último, você vai ver os imãs puxando. Você vai ver o imãs puxando os materiais metais. Isso que acontece na vida das pessoas. Quando a seta de Jesus Cristo, nós saímos do nosso conformismo. Saímos do pecado, da prostituição, da mentira. E fazemos parte agora da igreja que vai morar no céu. Te pergunto. Você faz parte? Não deixa aqui um brado de glória, de aleluia. Meu Deus! Quero saber o seguinte. Você gostou dessa atividade? Vai fazer. Vai modificar. Fica à vontade. A minha intenção aqui é trazer alguma sugestão de atividade. Para que você possa aplicar na sua turma. Só peço o seguinte. Se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho. Pastor, o que é que eu faço para receber essa dinâmica por escrito? Para pegar essas palavras? Muito simples. Basta você acessar o nosso blog oficial. Coloca aí no Google, por gentileza. Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer. Você clica no menu adultos. Lá em nosso blog, você terá acesso a essa dinâmica digitada. E também uma explicação por escrito desta aula. Tá bom? A parte do Senhor. Que Deus te abençoe cada vez mais. E até a próxima aula. E até a próxima aula.